Pessoal do meu canal Vocês tem noção disso aqui? Pessoal, olha isso aqui Isso aqui pra época era uma mega construção no meio da mata Olha só a fundura disso aqui Pra vocês terem uma ideia Vou colocar meu pé aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho Olha o tamanho disso Olha a altura da minha mão aqui Muito legal, pessoal Olha só Deixa eu dar uma apurada aqui, pra não ficar muito grande Pessoal Eu queria Na minha Pequeníssima vida Agora com 40 anos Que a minha avó Disse isso Só isso que eu queria Então eu tô compartilhando com vocês, pessoal O meu canal É um canal de coisas Simples De coisas Que agradam O povo em massa, pessoal Como eu Não são coisas muito complexas Não gosto de colocar coisa muito complexa no meu canal Mais uma barreira Cara Que massa é isso, cara Eu sempre que subia aqui Eu só via um pedacinho lá debaixo Dessa parte aqui, ó Conseguia ver lá, ó Tem uma cachoeira gigantesca lá embaixo Ó, aqui é o segundo refluxo de água Eu vou subir aqui Ó, pessoal Olha como que era feito concreto antigamente Era com pedra de Era com pedra de pedreira Não tinha britadores na época Isso aqui era trazido com carrinho de madeira De mão Pessoal Olha isso Isso aqui tem mais ou menos uns dois andares de altura Aqui o restante da água descia E a Vamos ver se dá pra ir aqui Se tem estrutura Ó, pessoal Da água descia aqui, ó Aqui podia erodir Aqui podia erodir porque Não tinha problema Pessoal Eu tô doido pra descer ali Só que eu acho que eu vou vir fazer um outro vídeo Meu, pessoal Eu tô doido pra descer ali Porque, ó Lá embaixo Olha só as plantinhas Que coisa linda aqui, ó Nascendo as coisas aqui, ó Oh, coisa maravilhosa Uma bromélia Olha isso, pessoal Escutem a água Escutem as árvores, pessoal Uma Uma atritando na outra Pelo barulhinho de De árvore, do vento Pessoal, lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Tem um outro duto, pessoal Tem um outro duto Eu não vou ter brilho de câmera Mas, tá vendo ali? Bem naquela linhazinha ali, ó Nessa linhazinha aqui, ó Bem aqui, ó Nessa linhazinha É mais um duto lá embaixo, pessoal Olha só isso, pessoal Que Doideira Olha essa estrutura, pessoal Olha isso Vai longe Olha, eu não sei se não dá 100, 200 Pessoal, um meio quilômetro Desses dutos aqui Se vocês gostarem Deixem uma mensagem ali No meu canal do YouTube E eu vou vir Outro dia aqui Só que eu tenho que vir De calção no verão E passar pelo rio ali Pra mim atravessar Pelo lado de lá E vou subir Aquela encosta ali Do final do vídeo Pessoal Eu só queria Mais uma coisa Se o meu filho Conseguisse pegar um pouquinho Nessa natureza ainda Que os governos da terra Possam permitir isso Beleza, pessoal Deixa o like Por favor Não Conto com nada Não tenho ajuda de nada É eu e Eu e minha esposa Saio, faço os vídeos Quando tem um vídeo legal Eu coloco Olha só isso aqui, pessoal Coloco os vídeos Faço Vou dar uma encurtada Vou fazer mais um Se eu não continuar ele na volta Deixa o like, pessoal Mas o mais importante O like é importante, pessoal O like é importante Por x coisas Mas eu me importo com A estrutura Do coração, pessoal Do coração de vocês Da alegria Se eu pudesse transpassar isso Hoje a televisão Ainda não permite Diz que no futuro Vai permitir Sabores Cheiros Até Hoje eu tenho 3D Tem Imagens em 4K Olha só Essa encosta Eu tenho medo Olha esse barulho, pessoal Então o mais importante Que o like É se inscrever, pessoal Porque se inscrevendo Vocês podem me mandar mensagem Vocês podem pedir Um vídeo diferente Um vídeo novo Olha, eu morei em São Bento Subi tal história daí Eu viajo muito, pessoal Saio muito De moto De bike Por aí Pego muita coisa, pessoal E eu gosto de andar no mato Eu não cato Eu não cato flores Nada Porque eu acho errado Então deixa o seu like Se inscreve Eu ando muito no mato Onde já tem carreiro feito Não gosto de fazer carreiro Gosto de moto Não gosto de fazer trilha Estraga o mato Faço trilha de bike Olha a estrutura aqui Olha isso aqui Então eu vou no mato Atrás das minhas abelhinhas Ai, pessoal Isso aqui é muito lindo, cara Ali é a passagem Ali embaixo, pessoal Naquele chachinho ali É o carreiro O único carreiro de acesso Lá embaixo Cachoeira mais conhecida Por mim Como Cachoeira da Besselesque Ali se eu chegar Ali embaixo Eu vou mostrar Onde era a segunda casa Que a minha bisavó Conta que ela tinha que descer Levar comida Para o meu bisavô Vou continuar o vídeo, pessoal Está complicado aqui Para voltar Beleza Que legal, pessoal Deixa seu like E se inscreve, pessoal